Oi, oi, pessoal. Agora sim, né? Acho que agora melhorou um pouquinho. E aí, me digam como é que tá a imagem pra vocês. Me contem aí, vocês que não me mentem jamais. Olha, dá pra ver agora o amor perfeito que eu fiz, né? Acho que agora melhorou. Agora é mais difícil pra eu ler também, né? Tem que ser mais... É, não dá pra voltar muito, né? Tem que ser mais rapidinho, cara. Tá bom agora? Cara, a Mariana tá dizendo que a guarda perfeita. Obrigado, Mariana. Bianinha mandou isso por aqui. A de Amucuria Fortalinda. Obrigado, Adia. Será que eu consigo baixar esse vídeo pra postar no YouTube depois? Eu acho que consegue. A gente não pode ter muito pra baixo, eu boto um pouquinho mais pra cima. Pra gente não perder os... A gente não fica na frente dos comentários. É que a gente não pode ficar na frente dos comentários. Não, tudo bem. Os comentários estão aqui, ó. Eu tô cuidando aqui pra... Tá ótimo. Né, gente? Vou ficar meio de ladinho assim, gente. Tudo bem? Tudo bem. Bia, Bianinha, Manuela, te pediu você falar as cores. Isso, as cores que eu tô usando. Opa, peguei um... Cadê? Aqui, ó. Tô usando alfazema, que é um roxinho bem forte, né? Alfazema, bala de goma e grafite. Beleza? Tá. Agora... Agora melhorou. Vamos ver se eu vou conseguir me ajeitar aqui, que esse Instagram é tudo diferente, galera. Se você não consegue imaginar, é eu. Será que o pessoal vai voar em passando? Fazão de corações, falando da Elia Ossi por aqui. Ah, é verdade. Aqui tem coração, eu me esqueço. Da Elia Bianese falando agora sim. Pessoa chegando por aqui. Ai, é que eu posso chamar as pessoas pra conversar comigo. Pode. Michelle é 31 por aqui. Estrela Delia falando que tá ótimo. Cintia Beliceira tava pequena. Acho que você já aumentou, tá bem bom. Posso fazer de lado assim? A gente tá enxergando tranquilo. Não sofre, não. Fecinta por aqui também, boa noite. Eu tenho que aprender aqui como é que... Nossa Senhora, eu tenho que aprender esse negócio. Como é que eu faço? Estrela chegando, gente. Michelle falando que ficou linda. Lululuzi por aqui também. Grazi Tonela, boa noite. Estrela Delia falando que tá lindo. Etmene falando que tá um encanto. Bárbara Collorin, boa noite. Adoro live no Instagram. Mesmo, Fih, eu fico toda atrapalhada aqui, toda enrolada. A Estrela Delia tá amando. Rosângela Penha por aqui, oi. Fabi Biart chegou por aqui, falando que tá perfeito. Obrigada, Fabi Bi. Tia Xelipi, aquela chegou por aqui também. Boa noite, tia. Oi, Tia Xelipi. Aranha Flávio Figueiredo por aqui. Pérex Colors, oi. Pralinka, Kizekolodovam. Rosângela Penha. Viviane Fátima Oliveira. Clarice Dander. Alguém me ajudou a pôr som nessa encrenca? Ih, será que... Não, mas o som é só aumentar o som. Estou me ouvindo, né? É só clicar pra cima no volume e clarear-se que acho que resolve. Que às vezes eu não mudo nos vídeos. E quando a gente faz isso, resolve. Porque os stories, às vezes, a pessoa não coloca pra tocar som, né? Ou coisa assim. Mas ela não tá te ouvindo, eu acho, Gabi. Você explicando isso. Ah, é verdade. Estrela Delia por aqui. Caramele... Caramele... Cari... Karen... Elocriações. Ah... É difícil. Os nomes aqui no Insta são bem difíceis. Rosângela Penha. Entrei pelo PC. Fica melhor. Ah, boa. Boa. Colores Meio chegando por aqui também. Michelle. Gente, eu preciso saber quem é vocês aqui. Ah, Gabi. O pior é que a maioria a gente conhece e os nomes são diferentes. Pois é. Eu não sei quem é pessoal. Eu fico nervoso. Boa na sorte. Eu não posso nem fazer piada. Eu acho que tem um monte de gente estranha. Um monte de gente eu não conheço. Não é verdade. Michelle de 31 está só esperando o namorado dar esses lápis para ela para pintar essa ilustração. Ah, pois é. Sem os lápis, né? Do amor não tem como. Pintar o amor perfeito sem os lápis do amor. Não tem como. Colores Meio por aqui também. Rosângela da Penha. Agora está lindão o vídeo. Obrigado, Rosângela. Gente, eu estou toda torta aqui. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Eu vou lá falar com o Dona Luna Maria. Quando você pode... Ok. Carol, tem algumas coisas no carrinho da Shopee. Eu estou com medinho de comprar. Medo de comprar e não chegar. Ou chegar, coisa nada a ver. Por que, Jana? Eu não sei se alguém já teve problema com isso. Será, gente? Em geral, as coisas da Shopee fica tudo certinho. Tia Chile dizendo que o som está ótimo. Obrigada, Tia Chile. Gabi foi ali conversar com a Luna. Já volta, gente. Aí, pessoal. Estou fazendo esse amor perfeito roxinho. Mas eu não sei se eu deveria colocar dois roxinhos um do lado do outro. Não sei se eu deveria. Você vai ter que fazer uma bordinha, tá? Pois é. Está mimetizando. Não está dando ali a... Ai, gente. Vou apagar. Vou apagar porque eu sou dessas. E vocês sabem que eu sou dessas. Não apaga com a borracha elétrica. Então pega uma borracha elétrica para mim. Está ali atrás. Não dá para fazer um do lado do outro, não. Se não... Então a gente apaga. Cara, vocês estão aqui. Marlúcia 54, 17. Pena que no Insta no PC fica tão pequenininho. Sério? Oh, meu Deus. A gente vai resolver esses problemas, gente. Eu prometo que eu juro. Eu juro que eu vou resolver. Alguém perguntou qual o papel que eu estou usando. Jandainha 180 gramas. Testando. Muito obrigado, meu amor. E a Miss Almeida chegando por aqui também. Luluz e eu. Dani, ele está no YouTube. Não, Dani. Não, fia. Tutube deu problema. Tutube estava tão ruim a solução de com o nervoso. Por isso a gente veio para cá. Eu quase entrei em depressão. Gente, vou trocar a combinação de cores aqui, hein. Vou fazer o meio rosado. Peguei o crisântema. Beleza. Jandainha te ganhou por aqui também. Estela dele é falando que está lindo demais. Janaína Nascimento Carol. Salva lá para a gente ver no gravado. Isso, com certeza. Isso, vou salvar sim. Pode deixar. Será que vai me expulsar quando der uma hora? Eu tenho que pensar. Tu é influência, né? Outra vez tu... Ah, estou. Tu falou que os influências não caíam. Eu falei que outra vez tu não caiu. Não, eu achava... Não. Uma vez eu fiz, não caiu. E eu fiquei me achando a blogueirinha. É, depois descobri que tudo... Ah, eu descobri que é para todo mundo estar assim. É verdade. Karen Cordeiro chegando por aqui. Daninei, muito legal aqui também. A gente está aqui meio à força, mas a gente veio para cá. Porque a gente não desiste, tá? A gente está com problema e a gente resolve. Aline do Buraco, boa noite. Hoje está por aqui? Sim, Aline. Devido a alguns probleminhas. Rejo Gurzinhos aqui por aqui também. Simone Galego, pode. Carol, pode sim. Acho que para você ficar assim... Estava lindo mesmo, afuscada. Falou, Janete. Estava esquisito, não estava não? Deixa eu passar mais uma vez. Ah, eu acho que você pode fazer as duas rosas de um lado do outro. Você tem que fazer uma mais escurinha ou mais clara para dar um tchananã. É, daí eu vou fazer essa mais rosada que eu acho que fica com um destaque mais bonito. Ah, Vintinha, a Sara está falando o seguinte, a colorida da Sara. Chama eu não, que eu estou de pijama. Maria do Carmo. Cheguei agora, fiquei perdida. Estava dando aula de matemática. Boa noite, Maria do Carmo. Tudo bom? Oi, Maria do Carmo. Coloridos, Fabito, falando que está ótimo. Beverly Siqueira, olá. Vitru Vuz Artes, está muito lindo o desenho, obrigado. Olha aí as flores, gente. Isso aqui nós fizemos lá no canal do YouTube, segunda-feira. Marta Helena Coutinho, que cores lindas. Obrigado, Marta. Galdar Renato, chegando por aqui, boa noite. Adriana Hoff, 2016. Qual marca de lápis você está usando? Estou usando o Tris Vibes e também tem uma caixinha de 24 cores do Tris Megasoft aqui, que de vez em quando pega umas corzinhas de lá, tá? Isso aí. Dani Neri falando aqui, vocês são tops, amo vocês. Obrigado, Dani. Obrigada, Dani. Karen Cordeira falando que está lindo demais. Alana Domiciano, maravilhosa, Carol. E já o Garcia por aqui. Olha só o Jal Garcia. O Jal Carrocínio ficou lá no YouTube. Veio o Jal Garcia por aqui, boa noite. O que aconteceu? O YouTube estava dando um tilt. O YouTube expulsou a gente. É. Mas a gente veio para cá? A gente não desiste? Eliana Ribeiro, boa noite. Galdar Renata. Galdarte Renata. Estava te procurando no YouTube. Sorry, filha. Pois é, filha. Legitessário por aqui também, boa noite. Que coisa estranha. Não quero não ver a Carol na TV. Ai, é verdade. O pessoal gosta de ver na TV, né? Na TV, né? É, porque a resolução normalmente é boa. Esse negócio de resolução baixa me deixa nervoso. Ai, gente. Queria combinar um negócio com vocês. Aproveitar que a gente está no Instagram. Já vamos combinar um negócio, ó. Recebo de vocês algumas fotos. Dois tipos de fotos que vocês me mandam bastante. Uma é assim, vocês pintando junto comigo. E ali aparece no fundo o vídeo, tipo no celular ou na televisão, sabe? E outro tipo que eu recebo muito a criançada. Ah, meu Deus do céu. Eu morro. A criançada me acompanhando também nos coloridos. Aí vocês mandam... Coisa mais linda do mundo. Foto dos filhos, foto dos sobrinhos, sabe? Eu lá na televisão. Isso. E a criançada colorindo. Aí eu estava com vontade de abrir dois destaques aqui no Instagram. Um destaque para colocar esse momento, né? Da gente colorindo juntos. Onde vocês me marcam. Eu estou lá na televisão no fundinho. Eu estou lá no computador, sabe? E aí aparece o cantinho de vocês. Pois é, tá. Aparentemente. Aí eu vou começar a repostar esse tipo de vídeo. E também vou repostar das crianças. Das crianças, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Com a imagem delas. Então eu acho que daria para ser as crianças de costas, assim, sabe? Ou só a mãozinha, entendeu? Ou assim, tipo, visto de cima que aparece assim, só a cabeça... Deixa eu trocar um pouquinho aqui para dar uma... Bom, deixa assim. O que vocês acham, gente? Estou bem afim. Então tá bom. Vai acordar, chegando por aqui. Qual é o papel que você já respondeu? Desculpa, eu atraso, gente. Eu fiz naqueirosa. Agora vamos compartilhar essa live, gente. Ah, agora vamos compartilhar essa live. Pediu para compartilhar aqui. Dá para compartilhar aqui, né? Ah, dá. Aqui no Instagram dá, né? Bom, no YouTube também dá. Dani Branco, Carol. Estão tabelando meus prismos escolares que chegou hoje. Apaixonada nas cores. Boa, Dani. É bonito, né? Janaína RWL. Oi, gente. Oi, oi. A Janaína RWL e a Jana Virbisc, tá? Ah, tá. A Leia Mídia por aqui. A Leia Mídia, o Leia Mídia Martins. Oi, tudo bom? Leia... Ana Carolina por aqui também. Ana Carolinês. Carol, você tem os lápis Brutifurna da China? Não tenho, fia. Vitinha. Hoje é aniversário da Fabibi. Ai, que bom, Fabibi. Fabibi, feliz aniversário, menina. Muita saúde, muita felicidade, muito colorido. Tudo de bom para você hoje e sempre. Nossa, que bacana. Que bom ela aqui com a gente, né? Pelo aniversário. Tia Chile me grupou para o Instagram. Doce Vida Clorida, estou mal acostumada com você na telona na TV, no seu canal, Carol. Tá mal acostumada, fia? Eu adoro ver na TV. Aham, e aí eles me marcam, Gabi. Tiram foto e me postam, assim, sabe? Eu lá na TV e eles aqui na escrivaninha, no sofá, na cama. Pois é. Eu acho muito massa essas fotos. Então, acho que eu vou começar a repostar, gente. Vou criar aqui um destaque, meu cantinho, ou... Não sei, o que poderia ser, Gabi? Meu momento. Live com a Carol? Como é que podia ser? Não sei. Regina Louta, estou enxergando por aqui. Estou vendo pequeno. É estranho. Leia, Mídia, para que também eu já li. Galdar, Renata, está ótimo. O som e vídeo, Carol. Ai, obrigada. Anica Olívia e Carol, você tem algum lápis da China? Não, 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 não. Bom, da China. Não, não. Eu comprei o Coinor pela AliExpress. Ah, é verdade. O Mondelu, sabe? Aí, no início, muitas pessoas falavam que aquilo ali, aquele meu lápis, era um lápis, tipo, assim, que não era original, né? Mas, teve uma pessoa que acompanha o canal, que ela me disse que já conversou uma vez com o representante da Coinor, e ele disse que sim, que aqueles lápis são verdadeiros mesmo, sabe? Aí, eu fiquei bem feliz. Anica Olívia e Carolines, já li por aqui, Cláudia, 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 Lindas Flores, adorando, obrigado. Deixa eu ver se eu tenho um marronzinho, gente, a mão. Danilo, os parabéns é a Fabi Bia aqui, vivem cor, boa noite, Doce Vida Calorida, canal YouTube Pafiadashi, obrigado. Isso, quem não é inscrito no canal, pessoal, nenhuma passadinha lá, esse colorido, nós estamos pintando por lá, hoje que deu problema, né, gente? Nós corremos pra cá. Tá colorido chegando por aqui, oi, cheguei, Cíntia Melisseira, Maria do Carmo, dando os parabéns, a Fabi Bia também, Ana Paulinha falando que o áudio está perfeito, Lê no Vale, outra vez, boa noite, Lê, tudo bom? Oi, Lê. Michele 31, aqui, está melhor que no YouTube. Ai, sério, que bom. Cida Paula, como que o som está a joia. Karen e Lucreiações, ah, é Karen Melo, obrigado. É que tem um M só, eu fico nervoso, gente, estou tentando traduzir o nome de vocês. A de Amucurí fecha, abre de novo, que o som aumenta. Ah, entendi, a de Amucurí falando aqui, acho que eu estou bem atrasado, tá? Só que desculpe o meu ritmo de leitura aqui, mas é mais complicado da minha vida. Aí, gente, só pensar aqui, ó, esta pétala, ela está em cima aqui. Meu Deus, vou deixar o povo tonto nessa live hoje, Gabi. Vai. Gente, eu não sei se estou comprando de vocês no de mim. Andréia Bosco, quem está sem som é só mexer no volume. Obrigado, Andréia, por escrever aqui. Pessoal pedindo para escrever, Cláudia Del Rio, chegando por aqui. Bérveli Siqueira, eu sou eu. Boa, Bérveli. Doce Vila Calorida, ah, aqui eu sou o Pathy Cassiano. Ah, e você quer que eu adivinhe, né? Isso, vai, Gabi. E você quer que eu adivinhe. Estou olhando aí para tu ver a loucura que eu vivo. Pois é. Vai memorizando, fi. Vitruvul, arte. Eu sou a Maria Eduarda Moraes lá no YouTube. Obrigado pela consideração. A Tereza Rodrigues por aqui também. Tereza, eu sou sempre igual. Obrigado, Tereza. Vai, Aninha Manualidade. Eu sou a Ana Cláudia Calderon aqui. Ah, eu também entendi. Olha a minha Cláudia, querida. Olha aí, gente. Mariana Wesley e a Mariana Madri. A Grazi Torella, ela continua sendo a Grazi Torella, né, Grazi? Rosa Mazarto é a Romaza. Obrigada, Zildinha. Zildinha fazendo propaganda do canal. Obrigado, gente. Foi, mais um, né? Vamos mais... Aqui tem um e aqui tem um de costas, eu acho, gente. Bárbara Coloring. Achei que essa mesma página da Canoga no Pinterest bem nítida. Já imprimi. Estou doida para colocar o livro. A gente colocou para vocês também o link. É, a gente colocou bem nítida também. Só que eu quis fazer mais apagadinha, entendeu? Por isso ficou assim. Listo. Tia Shirley Pecada falando que o som está ótimo. Muito obrigado. Eti Mendes chegando por aqui. A Eti Mendes é a Berna Maria. Marisa e Davizinho. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Cíntia Mericeira é a Cíntia Sayuri. Essa dá para ver. Como assim? Estão chamando de estranhos? Não. Mas vocês precisam colocar o meu nome. Eu vou ficar louco no comentário aqui, pessoal. O Pericles Colors é o Silvaldo. Isso aí, Gabriel. Vai decorando. Michele 31. Uhul. A Zilda Paula está por aqui também. Dizendo que está lindo. Cris Bota Desenhos. É a Cris Bota Desenhos. Glauco Viano. Está melhor aqui no YouTube. Leia Martins. Dando parabéns aqui a Fabi B. Luparza é a Lupaniki. E Coleto. Aqui caiu um Toró. E aqui logo, logo vai cair pelo visto. E a Luna está aqui dando oi para vocês. Agora, pessoal, estou com esse crisântemo aqui, ó. Mesmo que eu usei nesta, né? Ó, crisântemo. Pois é, Jal. Está vendo o que é que eu passo, Fih? A Colors Me é a Michele Alexandria. Fiz esse insta para poder compartilhar meu colorido para quem gosta porque no outro tive problemas. Pode botar a minha Alexandria? Não. Karen Cordeiro falando que Shopeia é tranquilo. Gigi, Gigi, GK Baby 8.4. E a Gigi cumpre. Hã? A Jona está querendo comprar umas coisinhas na Shopee. Ela está um pouquinho insegura. Será que chega? Entendi. Chega. Nível 28. Eu acho que é a Nível Urbanettes. Só quero falar, né? NS Colors aqui de novo. Tudo bom? NS Colors aqui de novo. Eu descobri quem é que é você. A Dima Curia falando que Shopeia chega bonitinho. Leia Mídio. Gabi, eu sou a Leia Mídio. Euzinha, Gabi. Ah, você eu sei, Leinha. Coloridos da Sara. A Shopee só libera o pagamento depois que você recebe. Se vier errado, só pedir o reembolso. Boa. Janaína Nascimento por aqui também. Sim, já saiu. E tem que ler bem as características do produto. Isso é verdade, né? Se não chega aquele carrinho pequenininho. Se não acontece aquela função do carrinho que eu contei para vocês, né? Coloridos da Rafa falando também que Shopeia é tranquilo. Leia Martins falando que está perfeito. Carol. Doce Vida Colorida. Gente. É muito pequenininho. Você passa o comentário para rolar aqui. É uma loucura. Doce Vida Colorida que é a Patti Cassiano. O da Carol é diferente, gente. O lápis é sorvete. O nome é certo? Ah, é. O teu lápis aí. O meu está a gelatina aqui. Gelatina pode ser um creme, pode ser um ouro. Não posso. Os meus lápis estão erradinhos, gente. Estrela deve entrar pelo PC. Será que pelo PC fica melhor de eu ler? Comentário? Vai para o PC aí, vem. Vou descobrir, gente. Espera aí que eu vou tentar resolver a minha vida aqui. O que eu preciso, né? Instagram. O Civaldo Pérez. É, vou apagar, né, Civaldo? Gabi, vou tirar aqui que eu acho que não... Muito bem. Tá bom. Instagram. Espera aí, gente. Estou arrumando minha borrachinha. Vou dar uma apagada aqui, ó. Aqui, ó. Acho que o Civaldo estava querendo dizer aqui, né? Apaguei. Apaguei. E soprei. Apaguei e soprei, Gabi. Beleza? Beleza. Vamos dar uma consertadinha aqui. Agora, então, vou para essa outra cor. Gelatina, né? Falei gelatina. Pode ser creme, pode ser sorvete, pode ser super coisa. Gente. Estou toda torta. Que se vocês vissem o meu estado fazendo essa live aqui, a posição da câmera é totalmente diferente do que eu estou acostumada. Minha gente, socorrinho. Conseguindo, Gabi? E agora, eu vou pegar um branquinho aqui, gente. Para botar bem nessa bordinha aí. Meu Deus, estou no calorão só. Peguei meu branco. Estou entrando aqui, só um minuto, gente. Deixa eu voltar aqui. Carolina está por aqui, ó. Gente, mas é muito melhor que ele comentar por aqui. Você está entrando no teu ou no meu? No meu. Ah, tá. Eu vou ouvir meu comentário. Entendi. Aqui... Gente, eu vou dar uma pulada... Puladona aqui. Mas agora, por segundo, é um comentário por aqui. Muito melhor. Nossa. Juliana Saulo, eu entrei lá e só tinha para citar a China. O que que é? Que foi a mil, a vinte e oito, mil e parentes. O nosso é o limonada rosa, ela está falando da vidinha. Ah, é o meu limonada rosa. Olha só, é mais clarinho. É um rosa mais... Antigo. E o gelatina é assim. Tá vendo, filha? Que loucura. Já acabei tendo aqui, por exemplo, qual é o livro? Chegando por aqui, qual é o livro da ilustração? Então, esse é uma ilustração fria. Free. Que foi disponibilizada um tempinho atrás aqui pela Carnausco Eguza. Exatamente. E hoje, essa ilustração faz parte do livro Symphony of Cute Animals. É. Nós estamos colorindo no YouTube, mas hoje deu um probleminha no YouTube e nós viemos para cá. Exato. Simone Galeca falando com a Jussara Saulo por aqui. Aninha. Ana Paulinha. É a Ana Souza, tá? Então, você vai aparecer para dar bloquinho. Simone Galeca, o Gabi tá sem som. Tô sem som, gente. Melhorou? É, porque eu tirei o teu microfone. Vou falar algo. Dani Neri é a Daniela Neri. Mas não muda muito. É, mas eu preciso. Abre você por aqui, agora eu consigo ler. Deixa eu botar um verdinho. Dani Brenézio falando que o gelatino lá é roxinho, Bidinha. Ah, é? Aham. Viva em cor lá é a Zé Lopes. Eu tô tentando resolver o meu problema aqui. Assim que merecer, eu tô ouvindo bem o Gabi. Obrigado, Cíntia. Ana Paulinha, só tá longe o seu balde. Ah, vem aqui teu problema de bateria aqui, gente. Pra gente não cair, a gente não cair. Daquele jeito. Vamos indo daquele jeito. Silvana Craveiro. Silvana Craveiro. É, Silvana Craveiro por aqui também. Oi. Oi. Olha, gente. É uma florzinha aqui de costas, né? Virada pra lá. Foi isso que eu entendi. Ah, mas eu acho que isso aqui também é pétala. É. Gente. Não, isso aqui é uma flor que tá virada pra lá, Gabi. Isso aqui é a parte de trás. Assim que eu entendi, gente. Só que aqui também é pétala, né? Entendi. Nath Cesar de gelatina é roxo, Carol. Pois é. E Jana Vibis, que então, Gabi? Eu nunca comprei pela Shopee e tem vendedor de fora. Aí não dá um medinho, né? Mas se não tá problema, então bora gastar com o Janus Pilar. Meu Deus, mulher. E daí já fica de presente de aniversário. Mas que vem, Carol. Fica tranquila. Por que que tá chacolhando isso aqui? Acho que sou eu. Ah, é. Gabriel, nós estamos no Instagram. Para eu saber se eu tô ouvindo bem. Estamos no Instagram. No Instagram. Nós somos no Instagram. Gabriel. Oi, Luninha. Só desculpa, eu queria dar oi pro pessoal. E a Miss Almeida, as unhas da Carol, sempre tão arraso, né? Gostou, filha? Obrigada. Andréia, França, por aqui. Boa noite. Vitruartes. De presente de aniversário, eu vou ganhar um Botanicum. E aí, Paulinha. Gente, pode confiar. Eu compro na Shop desde 2019. Não, é bem confiável assim, gente. Vívia, que eu moro chegando por aqui. Tudo bom, Vívia? Boa noite. Marimaro. Marimaro. Tem que traduzir, às vezes, o pessoal nome aqui, mas é Marimaro alguma coisa. Oi, tudo bom? Marimelrer. Rosângela na Teia, meu filho também estava pedindo para o Gabi entrar o Pintinho. Ai, não começa, hein, gente. Nós estamos no Instagram aqui, né? Não tem vergonha, não. Gente, vou pra última, então, né? Se nós estivéssemos lá no YouTube, eu faria mais. Mas é que eu tô toda enrolada com essa câmera, minha gente. Não, tá muito enrolada, Gabi. Além do mais, tô num calorão aqui, que tu não tem noção. Ele é no meu, como que o som tá baixo. Parece que o Gabi está longe. Tô aqui, não, tô aqui pertinho. Eu vou nessa aqui, ó. Tudo de bom, Marimari? Oi, boa noite. Tô por aqui também. Tudo bom, Marimari? Rosângela, Peia. Falei que não pode, porque está no Instagram. Entendi. Danilo, por aqui. Danilo Alucard, o YouTube nunca avisa, vai virar de vocês. Ativa o sininho direto, mas não adianta. Danilo, nós estamos praticamente todos os dias, às 20 horas, todos os dias, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, exceto na terça e quinta, que a gente tá com o pessoal do Clubinho. Mas sempre às 20 horas a gente tá por lá. Te esperamos lá, Fih. Ah, Marisa e da vizinha falaram que ela tá escutando bem agora, Viginha. Só que a coisa que eu imitei, ela conseguiu escutar. Ah, aham. Tá bom, Marisa. Entendi, viu, Marisa? Não, tinha que ser roxo. Ai, meu Deus. Ai, gente, misturei. Ela tá soltando. Eu tô, eu tô, porque esse jeito de transmitir aqui me deixa louca, Gabriel. Olha o jeito que eu fico. Eu tô bom. Tá tão bom. Marinho, Marinho Maroca Souza por aqui, Juliana Serra nasceu boa noite, Maricinha Rosa R. Souza. Deixa, cara, o Gabi divertir as crianças. Jana Vivisco, dozenos Pila, bem gasto, com tirô, mona zero, apontador de manivela da Mônica, blender da Karadashi, limpa-tipo e caneta da Mônica. Mulher, e tu comprou nos meus links, mulher? Sim. Ah, tá bom. Dani Neri, Carol, se as pessoas desativarem os comentários, você consegue pintar normal? Não. Como assim? Não, não, a posição do celular não pode conectar, tem que ficar de pé aqui. É, o celular aqui é de pé, sabe? Isso me atrapalha. Olha só, a gente ajusta a saldo. Respila, Carol. Tá ótimo aqui. E já que lives, books, gente, não tô conseguindo ouvir. Acho que a minha internet ficou muito ruim, infelizmente. Às vezes é do meu tal pessoal. Acalma, Carol. Faz a hora que é isso. Um dia eu vou mostrar pra vocês qual que é o meu problema. O problema é que eu, né, não enxergo direito, gente. Daí fica um celular no meio. Eu fico toda atrapalhada. A Carol fica nervosa. Ó, eu vou colocar bem como seria bom pra mim. Seria bom assim, mas aí ninguém vai enxergar, né? Pode furadinho. Vou enxergar tudo de cabeça pra baixo. Não, 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 não. Pode furadinho, não tem problema nenhum. Vai tranquilo, vai até. Gente, outra coisa que talvez vocês percebam daí é que esse lápis é bem macio, super macio. E essa folha, ela é relativamente lisa. Então eu não sei se fechou aqui no casamento, sabe? Eu sinto um pouquinho de dificuldade de fazer um bom preenchimento, entendeu? E eu tô achando fantástico, tá? Eu quando olho bem de perto, eu vejo umas falhas, assim, que eu não consigo preencher. O pessoal viu que a gente falou que você pode deixar assim, pode ser assim mesmo, fica tranquilo. Assim eu enxergo bem. O Danilo do Lucas tá falando que acho que ficou melhor assim, inclusive. Ah, é? Sério? Eu tava passando trabalho à toa. Baileirinha Manualidades. Como estou fazendo no livro e consegui fazer tudo de roxinho? Sério Garcia, Carol, por que você não coloca o celular do lado oposto ao seu e inverte a imagem pelo software? É que não dá, fio. Aqui direto no céu. Dani Fábio, ela gostou sim também, pode deixar assim, falou NS Colors, Suzana Alves mandando um beijo aqui pro Danilo. Juliana César, eu amo falhas. Baileirinha Manualidades, aperta menos o Lápis Carol. Não consigo, eu sou ogra. Eu sou uma ogrinha. Nilson, mas não olhe de perto então, cara. Só olha de novo. Suzana Alves chegando por aqui. E Débora Rodrigo Onze, eu tenho essa mesma impressão quando eu uso esse lápis, mas nas folhas lisas. É, gente, vai ter que ver uma folhinha um pouco mais rugosa pra esse lápis. Mas era uma folha que tu vai testar, na verdade, essa folha. É, o jandainha, né? Lembra que eu comprei pra testar? Eu avisei o pessoal. Sim que saiu, achei que fosse coisa da minha cabeça. Hoje eu tava usando o Vibes em papel liso e achei difícil pra misturar. Eu acho que não é coisa da tua cabeça. Bom, pode ser da tua cabeça e da minha também, né? Já o garcinha de ponta cabeça assim ficou mais legal. Deixa assim. Olha como é meio dificinho, gente. Opa, tem... Susana Alves, qual o lápis que o Carol está usando? Vibes. O Vibes com o nome alternativo. Misturei aqui, tem caixa do... Não, é que eu tô falando o nome alternativo porque os nomes viram errado no teu lápis. Ah, sim. Então, às vezes tu fala um lápis e fala, ah, é diferente, mas pode acontecer. Meus lápis vieram com as cores de nomes trocados. Ana Souza perguntando aqui, vidinha. Esses botãozinhos em cima é amor perfeito também, né? É, eu acho que é filhote, mas eu vou deixar pra fazer. Filhote? Como fala? Adorei. É, como eu falo... Novinha? Tipo, botãozinho, né? Ah, não. É botãozinho. Filhote. O André Lampo falou, olha, Carol e Gabriel, primeira live que consegui assistir no horário. Que legal! Que legal, né? A gente faz... Pode falar, gente. A gente faz essas lives normalmente no YouTube hoje, que deu um probleminha lá, que nós íamos pra cá. Isto! Suzana Alves por aqui, agradecendo a Bárbara. Milvia, 28, gente, do Instagram, sigam o canal no YouTube, canal Barque Abaixo. Obrigado, Milvia! Cíntia Meliceira por aqui. Eu estou fazendo com o lado da frente do nostalgista, ou amando. Da frente? Eu gosto dos asos de trás, que é mais... Menos socializar um pouquinho, né? Tudo de um animal, ele também achou difícil misturar as cores com o Tris Vibes. No papel liso, né? Vamos testar uma hora num papel bem mais robozinho, gente. Jana Vibis, que para o morango eu estou usando jandainha com papel aqua e seco. E aí? Tris seco. E acho que até deu certo. Boa. Eu gosto de saber as combinações de vocês. Ah, eu dei cores que podem chamar de brotinhos, virilha, foi. Brotinho, isso! Nossa senhora. Falei umas besteiras, gente. Me perdoa. Só tirar uns riscos meio fortes que eu fiz aqui. Que a ogrinha fez aqui. Vou mostrar para vocês de cima como está ficando. Olha que fantástico, gente. Olha aí, gente. Está lindo, Vizinha. Está lindo, maravilhoso. Pode continuar, eu acho. Não! Já vamos indo, Gabi do céu. Já? Uhum. Nossa vida, mas a gente começou agora a live. Não, vamos embora, Fih. Vamos embora, gente. Olha só. Na sexta-feira, então, a gente continua, né? A gente continua com essa ilustração lá no YouTube, pessoal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve lá. Olha como está lindo. Agora com a resolução boa, né? Olha que maravilhoso. É outra coisa. Lá no YouTube nós estamos fazendo live, colorindo juntos essa ilustração, que é gratuita. E lá no YouTube também a gente deixa o link para vocês, está lá na comunidade já, para vocês baixarem, imprimir e vir colorir com a gente, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Vocês desculpem a atrapalhada aí de começar no YouTube, vir para cá, voltar para o YouTube. Isso é a função toda, tá? O que importa é a gente não se perder por aqui, a gente continua aqui. Isso, juntos, né? No Converse, que é o mais importante de tudo. Tá bom, gente? Então, olha, muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela companhia sempre, né? Ai, gente, parece mentira. Parece mentira que dá uns problemas, mas vocês estão junto comigo, do meu ladinho. Deixa eu arrumar aqui para a Nilva tirar um plinx. Ó. Mesmo com as dificuldades aí de fazer essa mistura de cores com lápis super macio num papel liso, acho que está indo bem, estou gostando do resultado. Tá bom, pessoal? Então, uma excelente noite de quarta-feira para vocês. Esperamos vocês, então, na sexta, às 20 horas, para a gente continuar. E aí, pessoal, vai ter que ser live longa para compensar hoje, né? Sim, live de pelo menos quatro horas, né? Eita, não. Aí também não. O quê? Tá doido. Não comigo. Tô usando, Rafa, lápis da Tris, tá bom? As caixinhas do Tris Vibes. Esse daqui também, Mega Soft, ó, que é a minha caixa de 24 cores. Tá? Então, tá, vamos nessa. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Toma, como é que a gente termina? Um beijo e até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.